Rapaz, eu já vi uns três pinhão Pra dizer assim, que eu vi mesmo Apanhar seguro mesmo da paraguação Eu vi uns três Rapaz, meu amigo, eu vou falar pra vocês Só de eu lembrar, até hoje eu me arrepio, velho Eu me arrepio dos pés à cabeça Os pião pra bater virado no cabrinho Deus me livre, velho O último que eu vi lá no Gonzagão mesmo O chão chegar e estremecia, velho Parecia que tava tendo um terremoto Os quatro caras em cima do pião pisando de pé, velho Cada lápis de pé, 44, velho Deus é, mano Você é abestralhada, velho Você é maluco, velho Isso não é coisa da risada, não, velho Você é maluco, velho Mentindo uma desgrama Mentindo uma desgrama Mentindo uma desgrama Os caras tudo bruto Parecendo satanás, rapaz Os caras, nessa época aí Foi quando Começaram a bagunçar nas festas lá entre eles E botaram a Paraguaçu Que Virou a CAEP A CAEL Sei lá Como é que chama Cara do negão, velho Você não dava nem pra enxergar, velho De noite Só enxergava o capacete Os negão parecendo que era golando os caras, velho Pé 44 mesmo, meu filho Os pés Sendo os pés de gorila Você é maluco pisando no cara, velho Os quatro de uma vez É oito pés Estremece tudo, rapaz Depois de uma pisa dessa Duvido se aquele cara não ficou doido, velho Na cabeça Só Os caras só pisavam na cabeça Você é viada, rapaz Ô meu Deus do céu Eu acabei de ver agora O Rapaz, Santo, não vale nada não Puxa que pariu Rapaz, eu vou falar pra você Você é igual a Raposa, viu meu filho Você é viada, rapaz Meu Deus do céu Você fez um bem bolado do satanás aí, rapaz Que leireado da desgraça esse aí, rapaz Rapaz Eu não vou mandar áudio pra você mais não, rapaz Vai se fuder, rapaz Eu não vou mandar áudio pra você mais não, rapaz Eu não vou mandar áudio pra você mais não, rapaz O que é isso?